Quero substituir o meu piso vinílico, eu já enjoei dele, entrei na casa, não gostei desse piso vinílico e quero substituir um por outro, como que eu faço, como que eu substituo o meu piso vinílico, como que eu troco esse piso vinílico? Se essa é a tua dúvida, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar pra você qual é o procedimento correto pra você substituir o teu piso vinílico. Olá eu sou o Eliel Carlos, criador do único treinamento online da América Latina, se você quiser saber sobre o treinamento, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo está o link de treinamento de piso vinílico e de rodapé. Muito bem, se você tem essa dúvida, eu vou explicar pra você, você quer substituir o teu piso, você quer trocar o teu piso vinílico e você gostaria de saber qual é a melhor forma de trocar esse piso vinílico. Então, o que que você deve fazer pra substituir, pra trocar o piso vinílico que você tem aí, que você já está enjoado dele ou você entrou na casa e você não gostou da cor do piso e você prefere outro tipo de outra cor, mas você gosta do piso vinílico, mas esse que está aí especificamente você não quer. A maneira mais comum e correta de você fazer pra trocar esse piso é arrancar esse piso que você tem aí, tirar todo ele, refazer a massa PVA, ou seja, refazer a regularização, seja com massa espatulada, PVA ou auto nivelante e depois recolocar o outro piso. Pra você fazer isso, você vai ter que esvaziar o ambiente total onde, se você já está morando na casa ou você ainda não está, se você está morando você vai ter que tirar todos os móveis que tiver aí, cadeira, mesa. no ambiente onde está esse piso, você tem que tirar todos os móveis pra poder arrancar e refazer essa massa PVA e recolocar outro piso. Então essa é a maneira mais comum, é você arrancar todo o piso pra substituir por outro. Também você pode fazer o seguinte, aqui é uma recomendação minha, eu já fiz e ficou bom. se você não quer arrancar, porque obviamente se você tira esse piso, você vai ter que refazer a regularização, dependendo do tipo da regularização que você faz, você vai ter que deixar depois, vai fazer um pouco de pó, dar um pouco mais de trabalho, se você quiser uma coisa mais rápida, pra não precisar estar arrancando todo esse trabalho, a opção que você pode fazer é colocar um piso vinil da tua preferência em cima desse piso vinil que você já tem aí, essa é uma opção, eu já fiz e funciona né, aí como que você vai fazer, a única coisa que você vai ter que arrancar é o rodapé, você vai arrancar com cuidado, vai marcar de onde é cada rodapé, vai passar um estilete ali em cima pra cortar o silicone que foi calafetado, pra não prejudicar a tinta, tirar com cuidado o rodapé, marcar de onde é cada rodapé, juntar tudo né, e depois recolocar um piso vinílico em cima desse piso que você tem, então aí é bem, é uma maneira mais prática e rápida de você trocar o teu piso vinílico sem precisar tá arrancando, sem precisar às vezes tá movendo, tá tirando todos os móveis né, aí dá pra você fazer até com os móveis mesmo na casa, você vai colocar no piso vinílico e depois você vai só mudando os móveis de lugar e já resolve, então é uma maneira mais fácil de fazer, eu já fiz, fica bom né, não dá problema, você vai usar a mesma cola que se usa pra colar no contrapiso, você colocar o piso do teu gosto em cima desse piso, então essa é uma forma mais fácil de se fazer uma troca, ou se você prefere arrancar, obviamente que nas portas ali vai subir um pouquinho, dois milímetros, você pode deixar assim ou você pode colocar um perfilzinho né, porque obviamente que vai subir um pouco de nível né, então tem gente que prefere arrancar pra poder ficar rente com a pedra ali, mas você tem uns perfis bem bonitinhos que você coloca ali, fica legal, ou nem precisa, tem gente que opta por deixar aquele degrauzinho que é dois milímetros, é coisa mínima, então não aparece, então espero que eu possa ter esclarecido a tua dúvida, não deixe de conferir os links aqui embaixo dos treinamentos que eu tenho e a gente se vê no próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!